DJ Ruivo no Beat DJ Ruivo tá aí Aonde eu vou, sinto o perfume da princesa Que não sai da minha cabeça Tipo encanto de sereia Hipnotizou o comandante da ST Que fez o motor ferver Puxou no grau, mandou alguns beijos pra você Mó gata na praia, só zoom e não vou resistir Te acompanho na sair Se você topar, sair curtir Colei na tela, cantei, ela se encantou Pediu pra nós fugir, ir pro motel fazer amor Levei uma pira com um pouquinho de Red Bull Pra sereia, fica a sul Dançando pelada de baixo pra cima de norte e sul Ficando danada, ligue na tatuada, fazendo tchururu Tu é o foguete da minha virada O carnaval que não para Com comer me dê muita bala Sorriso caliente, toda envolvente, altasgada Sorriso caliente, toda envolvente, altasgada E mano, pode passar tudo, tá? Mas o perfume da gata não passa Aonde eu vou, sinto o perfume da princesa Que não sai da minha cabeça Tipo encanto de sereia Hipnotizou o comandante da esteira Que fez o motor ferver, puxou no grau Mandou alguns beijos pra você Mó gata na praia, só zoom e não vou resistir Te acompanho na sair Se você topar, sai e curtir Colei na dela, cantei ela sem cantor Pedi pra nós fugir e pro motel fazer amor Incrível mano, o perfume dessas gatas hipnotiza Dançando pelada de baixo pra cima de norte e sul Que cano danado, ali que na tatuada Fazendo tchururuto É o foguete da minha virada O carnaval que não para Com comer me dê muita bala Sorriso caliente, toda envolvente, altasgada Sorriso caliente, toda envolvente, altasgada E mano, pode passar tudo, tá? Mas o perfume da gata não passa DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas